Olá heróis, do meu mais uma vez Xenon Kingdom e dessa vez trazendo para vocês mais um vídeo de Ragnarok The Lost Memories Bem, hoje tem cupom de novo, dessa vez informando mais cedo para vocês Então para vocês não terem problemas de não resgatar, eu já ia botar o código da Steam aqui, mas não é esse aqui o que eu tenho que usar Aliás, os dois códigos estavam na descrição igual semana passada Vamos lá 5X, E2 Tracinho N, D, T, J N, D, V O que eles deram para a gente essa semana? O que será que eles deram? 200 rubis Mais 5 poçõezinhas, igual semana passada Igual semana passada Eu estou sentindo que o jogo está bem mais vazio, gente Realmente a foto de novidade deixa o pessoal se afastar, eu estou sentindo mais vazio por conta disso aqui Eu estou na posição 104 do ranking E simplesmente Simplesmente A gente não tem Tipo, eu estou Não era para bater nisso, era para bater nisso aqui Caralho Tá, agora congela de novo Bota isso Ela, para ele poder dar outra shurikenzada e matar ela, quem sabe Espero que mate Isso, ótimo Beleza Agora só sobrou o íncubo e está tudo certo É, posição 104 Comecei atrasado esse mês, né Então, tipo Aí que eu quase perco ela aqui Tá, deixa eu botar isso aqui para garantir sobrevida para ela Cara, eu não sei o que acontece Esse bicho tem muita resistência, está maluco O que acontece com esse bicho? Ai, perdi Eu não podia perder, eu vou perder o time inteiro agora Merda Falei que eu ia perder o time todo Eu usei os íris fora de momento Já era Posição 104 Tipo, começando atrasado Estou com o mapa 8 passado só Tipo Cadê o pessoal, né Tipo, eu fazendo No período que eu estava jogando Eu fazia Eu começava no dia E não adiantava Cara, quer saber Eu vou começar no íncubo Vamos ver se isso vai dar certo Ai O problema é que Não veio O que deveria ter vindo Que é A O congelador, né O freezerzinho Não veio Não veio Caralho, não vem, mano Tá rodando Deck Rodando deck Não vem o freezerzinho, não Caralho Tá Difícil, hein Assim fica difícil, hein Ah, olha o freezerzinho aqui Vamos lá Congela O íncubo O íncubo morreu Se o íncubo estiver morrido Deu certo a estratégia, então Não Ele não morreu ainda, cara Que inferno Tá ele e a sucubus Sem HP Mas os dois não morrem Congela Acelera No íncubo Caralho No íncubo Primeiro Mata essa desgraça Isso Pronto Ele morreu Agora sobrou a sucubus Não Não sobrou a sucubus Sobrou Calma aí O íncubus Invertor de posição com a sucubus É isso, né Tá Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Morre Desgraça Aí Certo Passei do 9 Devo entrar no top 100 Provavelmente E Isso é muito estranho Porque Tipo Eu fazia dia após dia Certinho E eu ficava Duzentos e pouco E tudo mais Ou seja Muita gente Que era Lá de cima Parou, né Posição 86 Aí esse mapa Quando virar o dia Esse mapa vai me encher o saco Também Esse 10 também é chato Esse 10 também é chato De fazer Na arena Eu tô conseguindo me manter no top 100 Outra coisa que também eu não costumava fazer Na arena também tô conseguindo me manter no top 100 Outra coisa que eu não fazia, né Tipo Quando eu arranquei o Rajan Foi a primeira vez que eu entrei no top 100 Mas eu não consegui me manter lá E agora eu tô conseguindo Agora eu tô conseguindo me manter no top 100 E tudo mais Eu achei interessante essa nova estruturação que eles fizeram Pra arena Tipo As cartas Tanto do ataque quanto da defesa Entrarem ao mesmo tempo E você não ter vantagem pro ataque Do ataque começar usando cartas Eu achei interessante isso Deu uma mudada na dinâmica, né Fica mais interessante Só que o ataque continua sendo muito mais favorecido Porque o ataque consegue olhar o que a defesa vai usar, né Pra se programar Bem, então é isso Os códigos vão estar na descrição Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Ah, claro Antes de a gente acabar Deixa eu Deixa eu ir lá Pegar a Rosely A Rosely Eu ainda não peguei a Rosely Eu sei que eu Complicar as missões dela E aí agora Eu tenho como contratar a Rosely Temos a Rosely Notinha agora Depois a gente vai dar mais Verificadas nela É porque nesse momento Eu estou evoluindo O... Cadê? Cadê? O Modano aqui, ó O Modano está quase Quase 10 Quase 10 Só que não tem nem estrela neles Mas depois eu vou Provavelmente evoluir a Io Principalmente que a Io agora A gente pode pegar a arma de alma dela, né Então É bom, né Aí depois a gente pega a Rosely Certo? Então é isso, galera Como eu falei, né O jogo está meio parado Então Não dá para eu ficar trazendo vídeo todo dia Fica difícil Porque Simplesmente vai encher o saco de vocês Os vídeos Os dois últimos vídeos que eu trouxe Que foi da minha volta Né Vocês já não acompanharam muito Imagina eu ficar trazendo vídeo Que não vai trazer nada De novo para vocês Né É isso Vou partir nessa Valeu aí Abraço a todos E eu fui Tchau 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 Tchau